Você vai ficar... Você vai ser visível no mundo inteiro, viu? Ah, boa! Silvia pra cá! Aí! Vai falar! Muito bom! Pode cantar? Pode! A vida do cachaceiro é uma vida atrapalhada Tem vezes que dron na cama e outras vezes na calçada Ele bebe muito por ser muito confiado Já quer bancar o valento, já sai com o nariz quebrado Ele bebe muito e vai pra casa carregado Chega em casa, cabeça em brasa, pisando o aito que nem lagaito Já chega gambeteando, a mulher já vai xingando Você não é homem, é lubisono Cara de pamonha, mim sem vergonha, pinga domina e lhe desafina Ele cai na cama, dormou de botina A mulher do cachaceiro passa uma vida apertada Reclama-me pros vizinhos sua vida de casada Se não fosse essas crianças, eu já era desquitada É modisto que eu me aguento, essa pesto descarada Que só sabe beber cachaça pra depois fazer borrada De tanto beber, não quer mais comer Não adianta falar nem aconselhar Só depois de morto o que que acontece Que ele vai deixar Oh, tchá, tchá Ah, matinheirinho valente